Muito bom dia, sejam bem-vindos ao webinar Transição Digital Pessoas, Empresas e Estado, este terceiro de um ciclo de debates em que temos tentado clarificar o novo instrumento de recuperação económica a nível europeu, o Next Generation EU. Durante a próxima hora vamos debater esta dimensão estruturante do plano de recuperação e resiliência, a transição digital, mas também numa perspectiva já daquilo que já está a ser implementado no país ao nível do setor do Estado e também ao nível do setor das empresas. Começo por cumprimentar e apresentar os nossos intervenientes de hoje, Ana Marques, coordenadora para a digitalização do Estado da Portugal Digital, muito bem-vinda, Rui Coutinho, diretor executivo da Porto Business School para a Inovação e Desenvolvimento e Paulo Reis, diretor-geral da EF Grupo Portugal, empresa líder na gestão da inovação e que tem a experiência na captação de fundos e por isso também traz aqui uma perspectiva também empresarial sobre este tema. Na próxima hora vamos então debater este tema e contar com os contributos de cada um dos oradores. No final teremos tempo para responder algumas questões, por isso convido desde já a quem tiver já dúvidas ou vá atento ao longo das exposições que nos escreva através do chat a que tem acesso para depois no final podermos responder a todas essas dúvidas. Comecemos então com esta conversa, começo pela Ana Marques e gostaria de ter aqui uma visão também sobre a questão do programa, do plano de ação para a transição digital que sabemos que é um plano que é visto como um motor para o país e portanto nesse contexto gostaríamos de perceber que existem três pilares nesse plano e precisamente os pilares que dão o nome a este webinar, portanto a questão das pessoas do Estado e das empresas, gostávamos que nos explicasse um bocadinho como é que se tem desenvolvido o pilar que coordena, que é o da digitalização do Estado e se de alguma forma a pandemia veio acelerar esse processo. muito bom dia a todos, obrigada Maria, obrigada pelo vosso convite em nome da Portugal Digital e por esta oportunidade também aqui de falar um pouco do plano de ação para a transição digital, sobretudo aqui do Pilar 3. Eu vou partilhar aqui uma apresentação, eu creio que será mais fácil para seguirmos todos aqui, vamos ver, é possível terem a apresentação, ainda não estamos a ver, deixa eu aguardar, vamos ver, vamos ver. Está a conseguir aceder à forma de projetar, de partilhar o ecrã? Estou, a janela de aplicação, ele não está, eu peço desculpa, aqui a ir buscar o, não sei porquê, ainda agora estava a voltar bem quando fizemos o teste, não é? Ahá, já está. Eu creio que já está a ser possível verem, correto? Já está, sim. Muito bem, obrigada a todos por este compasso de espera. Uma primeira nota sobre o plano de ação para a transição digital, portanto ele foi aprovado em março do ano passado, já fez, já fez, está a fazer quase um ano desde a sua apresentação ao público, desde a sua publicação em resolução do Conselho de Ministros, que foi dia 21 de Abril, e na sequência do plano de ação para a transição digital, foi constituída a estrutura de missão Portugal Digital, também orientada em três pilares e um quarto pilar, digamos assim, de catalisadores, que no fundo, portanto é assim que também está estruturada a equipa da Portugal Digital. Efetivamente, perguntava a Maria aí muito bem, no fundo a pandemia veio não só comprovar que o plano de ação para a transição digital, no fundo estava certo nas suas soluções e nas medidas determinadas como medidas emblemáticas e não só, como veio acelerar aqui tudo que é, no fundo, a componente digital e a conjuntura digital. Se virmos bem, tínhamos em 2019 22% de aprovação infoscoída, em 2020 temos 18%. A população que faz compras online, por exemplo, tínhamos 51%, passámos para 57%. Das pessoas que fazem compras online, 73% compram em média mais do que 35 vezes por mês, sendo que se compra mais em lojas portuguesas, aqui também muito com foco no que é supermercados, naturalmente, não é? E, por exemplo, temos aqui um crescimento de 269% do MBY, o que é incrível e significativo, não é? Ali também, no que diz respeito às empresas, a presença na internet das empresas subiu de 40% para 60%, não é? E no que diz respeito ao empreendedorismo, no fundo o mercado está a adaptar-se muito bem e, portanto, e 71% estão a elaborar normalmente, o que é muito bom. Portanto, digamos que, no que diz respeito ao plano de ação para a transição digital, a conjuntura de pandemia veio, no fundo, corroborá-lo e até acelerar alguns componentes, como, por exemplo, também o teletrabalho, não é? O plano de ação tem seis princípios orientadores, portanto, vamos, se cana, passar um bocadinho à frente desta, no fundo, desta visão, mas aqui também para falar um pouco do que são os três pilares e para quem não possa não estar tão familiarizado, temos o primeiro pilar mais dirigido às pessoas, onde tem foco aqui a capacitação e a inclusão digital, o segundo pilar dirigido às empresas, portanto, à transformação digital das empresas e o terceiro pilar, que é o pilar da digitalização do Estado, que efetivamente estou a coordenar na estrutura de missão. Estas são as medidas emblemáticas desde o seu início, desde que o plano de ação foi lançado e às quais foram adicionadas outras medidas, entretanto, porque o plano de ação é vivo, está vivo. Algumas medidas foram adicionadas, portanto, mesmo tendo como referência o PRR e, portanto, estão ali no próximo slide, identificarem mais concretamente quais as medidas que nascem com o PRR. No que diz respeito à digitalização do Estado, temos como medidas emblemáticas a digitalização dos 25 serviços públicos com maior impacto em empresas e cidadãos, o aumento da oferta e tradução dos serviços públicos digitais, esta medida muito em linha com o Single Digital Gateway e que também, no fundo, obriga Portugal a ter tudo o que são serviços relevantes para cidadãos e empresas disponíveis e disponíveis de forma traduzida também para o que são os cidadãos que não falem naturalmente português. A estratégia clara para a administração pública é também uma das medidas emblemáticas do Pilar 3 e já está aprovada. Neste momento estão a ser preparados todos os documentos que ela própria, no fundo, estabeleceu como entregáveis e a simplificação na contratação pública de serviços TIC é também uma das medidas fundamentais do Pilar 3. Entretanto, temos também a estratégia nacional de Smart Cities, a chave móvel digital com biometria, portanto, a chave móvel digital, como sabem, já está disponível e vai ser disponibilizada a componente de biometria associada à chave móvel digital e há uma outra medida muitíssimo relevante que vai sofrer agora uma, no fundo, uma revisitação e uma disponibilização que é a dos atos autênticos à distância. Vai ser, portanto, vai permitir que seja possível realizar uma escritura pública à distância, por exemplo, que tem muitíssima relevância e, sobretudo, neste momento que vivemos, mas também para o futuro, no fundo, evitando as locações e facilitando aqui também a realização destes atos. No âmbito do PRR, temos aqui também medidas que, no fundo, nasceram e ganharam força. Ali no Pilar 3 temos a digitalização dos 25 serviços públicos e a desmatrizização do envio da fatura, ou seja, apesar de já termos fatura eletrónica, esta medida, no fundo, vem permitir que o cidadão ou a empresa receba por e-mail a fatura com todas as complementos, ou seja, não só o que neste momento temos disponível no portal das finanças, mas a fatura em si para efeitos mesmo, garantias, etc., e, portanto, tê-la no seu e-mail. Eu passava agora bastante para a frente, para não estarmos aqui a tirar muito tempo aos restantes intervenientes e iria focar-me mais no Pilar 3, em algumas medidas. Aprovada a resolução do Conselho de Ministros que aprovou o Plano de Ação para a Transição Digital, houve uma medida naturalmente estabelecida desde o início, que foi o desenvolvimento de uma estratégia nacional de Smart Cities. Nós sabemos que existem várias estratégias de Smart Cities pelo país fora e, portanto, o que aqui esta estratégia vem permitir é uma estratégia nacional, ou seja, elevar a nacional, no fundo, todas as componentes que, no fundo, façam sentido em termos de uma framework nacional. Portanto, fazia falta e estamos, no fundo, a trabalhar nesta estratégia. Envolve várias áreas governativas. É uma estratégia que vai posicionar Portugal de forma diferente a nível europeu e, portanto, vamos aqui como entregáveis aprovados, no fundo, a estratégia, um plano de ação e uma framework de interoperabilidade para todo o país. Esta estratégia tem um plano de execução de cerca de 10 meses e, a partir de maio, vamos iniciar os trabalhos do próprio projeto, sendo certo que, até lá, já temos reunido, portanto, um grupo de trabalho informal entre várias áreas governativas e com vários interlocutores e, naturalmente, será envolvida também a academia, peritos e os vários stakeholders de mercado. Portanto, esta estratégia vai ser, de facto, muito interessante para o país. A estratégia clave é também outra das medidas que referi há pouco e esta sim, uma das quatro emblemáticas do Ptila 3 desde o início. Está aprovada a estratégia clave, o que o mercado aguardava há muito, o mercado e os organismos. Vão ser disponibilizados frameworks dos serviços a contratar e, também, peças procedimentais para ajudar à contratação da estratégia de serviços cloud. Estamos a trabalhar, também, na alteração de normas e procedimentos para contratar os serviços cloud mais eficientemente. Isto, no fundo, tem relevo nos processos de contratação pública e, também, nasceimento de um novo acordo-quadro para serviços cloud. Também vamos trabalhar num plano de qualificação de recursos humanos, nesta matéria, e no modelo de avaliação e monitorização de implementação. E suspenderia agora aqui a apresentação. Maria, não sei se tem bastante... Sim. Obrigada por esse esclarecimento e bastante visual, que acho que ajudou também a quem nos está a ver e a ouvir, a perceber um bocadinho qual é que tem sido essa evolução e de que forma é que ela foi acelerada pelo contexto em que estamos a viver. Mencionou aqui a questão da fatura eletrónica e das smart cities, que são duas questões que estão em desenvolvimento. Além destas duas, identifica oportunidades que o PRR e outros fundos europeus do quadro plurianual poderão trazer, não só para a digitalização do Estado, mas também na sua relação com o setor privado, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida, Maria. Portanto, no PRR há várias, eu se calhar recuperava ali um bocadinho o slide das medidas novas vindas via PRR. Voltando aqui a partilhar, talvez possa ajudar também visualmente identificar aqui as medidas, mas se não for fácil, eu falo delas sem problema. Portanto, no que diz respeito, isso estamos a falar também de várias componentes. Ou seja, por um lado, naturalmente, toda a dinamização do setor público no que diz respeito à transição digital vai dinamizar o mercado empresarial, obviamente. Por outro lado, há efetivamente medidas destinadas às empresas no que diz respeito ao PRR. São os Digital Innovation Hubs, as Testbeds, a digitalização do comércio, o Coaching 4.0, medidas dedicadas ao empreendedorismo, a Startup Hub, vouchers da Startups e incubadoras. E, portanto, todas estas medidas vão ajudar a que, naturalmente, o setor empresarial também se dinamize por via do PRR, sem dúvida alguma. Muito obrigada. Passando a palavra ao Rúlio Coitinho, tivemos aqui na intervenção da Ana Marcos uma referência à participação dos diversos stakeholders naquilo que são os planos, nomeadamente o plano da Smart Cities. Nesses stakeholders incluem-se, naturalmente, a academia. Perguntava-lhe como é que vê estes três grandes pilares do plano de ação para a transição digital e, se no caso de poder propor alguma alteração, qual é que seria? Muito obrigado. Bom dia a todos. Parece-me que os pilares refletem, eu diria, aquilo que é essencial fazer. O que importa agora é, claramente, disseminar esta ação pelos stakeholders no terreno. A academia tem, naturalmente, um papel importante, fundamentalmente na dimensão da capacidade, mas a academia tem feito esse papel. Recentemente, no final de 2020, o IMD, em parceria com o Porto Business Club, publicou o ranking da competitividade digital mundial e, em particular, em relação ao Portugal, nós pontuamos muito bem nas dimensões do conhecimento. talento. Em particular, pontuamos bastante bem no talento, na dimensão do talento, talento disponível com competências digitais. Aliás, nessa dimensão, estamos em top 20 mundial. A verdade é que existe esse talento, existem competências. Do ponto de vista também tecnológico e, voltando aqui ao ranking da competitividade digital mundial, Portugal também tem o seu trabalho desenvolvido, do ponto de vista do acesso à tecnologia, do ponto de vista da capacidade que temos de disseminar tecnologia, acesso à banda larga, etc., velocidade. Número de utilizadores de internet, que é bastante elevado em Portugal, top 15. Onde é que nós, tipicamente, temos falhado? É, claramente, na capacidade de transformarmos isto em competitividade e isso é, claramente, o problema de gestão. Eu diria, temos tido muita dificuldade, do ponto de vista das práticas de gestão, em compreender que, na expressão transformação digital, a palavra importante é transformação, não é digital. E aí, há uma responsabilidade clara, do ponto de vista das empresas, que procuram fazer um trabalho, um trabalho, um trabalho estruturado, que olham para a sua competitividade da forma, no sentido de amplificar, mas que têm que compreender que não basta ter o último modelo da máquina, o último modelo do software, as práticas, a montante, são fundamentais. E essa transformação, há uma diferença entre digitalização e entre transformação digital. Eu diria até, e aqui com alguma provocação, porque eu sei que a Secretaria de Estado e o Ministério falam em transição digital, eu acho que não basta a transição digital, é preciso mesmo transformação digital, gestão da mudança, e esse é um processo muito humano e pouco tecnológico. Mas é preciso que as políticas públicas, conectando com os pilares, que as políticas públicas também passem as mensagens certas. Durante muitos anos, do ponto de vista dos quadros financeiros plurianuais, os incentivos à inovação e ao digital estiveram do lado do digital, do lado da tecnologia, a participação do sistema operativo, do sistema de faturação, etc, etc. A modernização confundida muitas vezes com a camada tecnológica nas organizações. Sem cuidarmos de perceber que, quer a montante, quer a juzante, há todo um papel de capacitação, de upskilling e reskilling, de novas práticas de gestão, novos modelos de gestão. Reparem, no tal ranking da competitividade mundial, nós pontuamos, é um ranking que avalia 60 países, nós ficamos no lugar 57 naquilo que se refere ao business agility, à agilidade para poder transformar os negócios, gerir os negócios, responder às incertezas e às ambiguidades dos tempos de hoje. E se há incertezas e ambiguidades dos tempos de hoje, elas foram profundamente alavancadas neste último ano. A utilização de dados no processo de tomada de decisão, por exemplo, ainda não está a ser encarada de frente pelas nossas organizações, em particular nas empresas. E o problema é mais crítico nas pequenas e médias. As grandes, de uma forma ou de outra, pela capacidade de mobilização de recursos e, eminentemente, não apenas recursos financeiros, recursos humanos, conseguem, de uma forma ou de outra, procurar implementar estratégias que abordam a utilização dos dados no seu processo de tomada de decisão, a implementação de modelos de gestão e gestão da mudança que permitam claramente tirar partido da tecnologia, tirar partido do potencial do digital. Mas nas PMEs, quando o sócio-gerente é simultaneamente o diretor financeiro, o gestor comercial e, provavelmente, também manda na produção, a coisa é muito difícil. E, portanto, claramente, parece-me que o pilar da capacitação, ainda que a academia esteja a fazer o seu trabalho, ainda que, do ponto de vista do talento, haja um esforço estruturado, nesse sentido, de políticas públicas, de ação das próprias instituições de ensino superior, das business schools, etc., há um caminho ainda a fazer do ponto de vista da gestão. É preciso perceber, há talento, cada vez mais talento a chegar, não em quantidade suficiente, mas cada vez mais talento a chegar às áreas STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Estamos a conseguir responder na dimensão da capacitação das pessoas para as áreas tecnológicas, mas a gestão não é exclusivamente uma área tecnológica, é uma área muito social, é uma ciência muito social ainda e é preciso intervir aí. Ou seja, na tal palavra transformação, não apenas na palavra digital. Portanto, tem que ser um esforço holístico, tem que ser um esforço estruturado, que combine políticas públicas e daí a minha concordância com os três pilares, porque o pilar das pessoas é claro. Por outro lado, comentando aqui muito ao de leve, obviamente que é importante o esforço de capacitação digital da própria administração pública. Eu lembro-me que há 20 anos o processo de digitalização da administração pública arrancava muito com os workflows digitais, ou seja, eliminar a circulação de papel, vamos digitalizar tudo e, portanto, os incentivos estiveram onde? Vamos comprar-se canas e softwares. E, na prática, o que aconteceu foi nós, de facto, digitalizamos todos os processos, muitos processos, mas as ineficiências que existiam nos processos simplesmente passaram do papel para um ecrã, mas mantiveram-se, porque não se trabalhou a dimensão da transformação, não se trabalhou a dimensão da simplificação dos processos, porque isso pressupõe um mindset diferente. Ainda hoje, de manhã, na Porto Business School, tivemos também um webinar sobre transformação digital, exatamente antes deste, em que abordamos a questão da gestão da mudança. E tivemos o exemplo, claramente, de uma entidade que trabalha frequentemente com entidades públicas e a apresentação desse colega começou por todas as respostas que costumou ouvir na administração pública. O que é que haveria de mudar? Faz-se assim porque sempre se fez assim, isso não vai dar muito trabalho, isso agora vai-me obrigar a mudar da forma como eu trabalho, e, portanto, estas resistências à mudança têm que ser combatidas de forma cultural. E, para terminar, a montante, no processo organizativo, se quisermos, no processo interno, nas nossas organizações, percebermos que o esforço de transformação não é apenas um esforço tecnológico, é eminentemente um esforço humano, é eminentemente um esforço cultural, é eminentemente um esforço estrutural, e pressupõe novas práticas de gestão, novos modelos mais líquidos, mais flexíveis, mais adaptáveis, de encarar as circunstâncias e tirar partido das tecnologias para melhorar processos de decisão, gerar melhores eficiências e eficácias, melhor produtividade, que há de alavancar rentabilidade e competitividade. Mas é importante também olhar, e termino, a justante é que a transformação digital é também uma macro oportunidade do ponto de vista da competitividade dos mercados. Ou seja, a capacidade que temos de refinar a nossa proposta de valor das nossas organizações, de chegar a mercados distintos. Aí, dizia o saudoso João Vasconcelos, nesta revolução industrial, Portugal pode ter um papel de liderança e não apenas um papel reativo, porque nas anteriores nós chegamos sempre a 10, 20, 30, 40, 50 anos mais tarde. Nesta nós podemos estar a liderar. Mas também aí é importante perceber, se analisarmos, por exemplo, a volatilidade do índice do S&P 500, ou seja, que compila as 500 empresas mais valiosas do mundo, o que tem acontecido nos últimos 10 anos nesse indicador é uma volatilidade extrema. O número de empresas que entra e sai desse indicador, o número de empresas que sobe e desce muito rapidamente no ranking, mostra que há uma oscilação de valor muito grande. E quais são as principais razões? O digital, as tecnologias digitais e o alavancar dos dados e das tecnologias digitais. Mas, fundamentalmente, a grande razão para essa supercompetitividade ou perda de competitividade tem estado nos modelos de negócio. Na forma como tiramos partido das tecnologias para pensar, alavancar, estruturar novos modelos de negócio. Um exemplo muito simples. Não há nada particularmente sofisticado do ponto de vista tecnológico. No Airbnb ou no Uber, aquilo é um algoritmo. Dirão, sim, é um algoritmo sofisticado, mas é um algoritmo tranquilo. Aquilo não é ciência nuclear, não é física quântica. Aquilo é um algoritmo que é verdadeiramente transformador. Verdadeiramente transformador. É o modelo de negócio. Portanto, deixem-me chamar a atenção para isto. Para além da... Há vida para além do digital. Na importância da transformação. E essa transformação não é apenas um esforço tecnológico. É, inerentemente, um esforço cultural, estrutural e muito humano que precisamos de fazer nas nossas organizações. Em particular, nas empresas, mas também na administração pública. Pegando aqui entre as ideias-chave que nos transmitiu. A necessidade de chegar a outros mercados. Porque Portugal tem esta dimensão periférica que não nos podemos esquecer dela. A necessidade de uma maior agilidade nas empresas. Porque apesar de no ranking estarmos bem cotados no ponto digital, depois temos essa questão. E perguntava-lhe, além daquilo que nos descreveu, para que Portugal possa de facto, e o seu subsídio empresarial naturalmente, possa de facto mitigar os custos de oportunidade associados à posição periférica e tentar comparar melhor com outros estados-membros, nas chamadas empresas 4.0, que boas práticas, na vossa investigação, quer no ranking, quer noutras oportunidades que naturalmente têm, é que identificam que possam de facto ajudar o país a conseguir estes pontos que nos apresentou. Eu, no ano passado, chamei-lhe um choque de gestão. O que é preciso é um choque de gestão? Aliás, isto correlaciona-se com um problema mais estrutural e mais profundo e mais longo. A produtividade portuguesa, a produtividade do país, é substancialmente mais baixa, por comparação, vou só dizer, com os países da União Europeia. E, no entanto, isto eu sei que isto é um clichê, mas eu vou repeti-lo, porque ele faz, é importante que nós falemos sobre ele muitas vezes. Quando vemos grandes multinacionais, como a Continental, como a IKEA, a terem em Portugal algumas, ou como a Auto Europa, a terem em Portugal algumas das suas unidades mais produtivas, mais competitivas, nós percebemos que não é um problema, um problema, não é uma fatalidade. Ou seja, nós somos capazes. O que é que de facto é diferente? É a gestão. Portanto, é preciso um choque de gestão. É preciso trabalhar gestão. O trabalhar gestão tem que caminhar, é um esforço que tem que ser estruturado, eu diria, em dois grandes pilares que me parece que é preciso fazer um trabalho cultural e de capacitação muito forte. A ideia, em primeiro lugar, de termos organizações mais planas, mais ágeis, mais flexíveis, mais líquidas. Eu tenho-lhes chamado uma espécie de um novo darwinismo organizacional. Ou seja, não são as mais fortes, não são as mais ricas, as que têm mais patentes, as que têm mais capacidade financeira, que não são essas organizações que sobreviverão, são aquelas que melhor capacidade terão para se adaptarem às circunstâncias. Há uma velocidade nova que nós estamos a viver nos últimos, eu diria, 20 anos, mas em particular nos últimos 10. E isso distingue este momento de outros momentos de revolução industrial, é que as coisas estão a acontecer a uma velocidade exponencial, por força da internet, que conecta as tecnologias, que torna esta realidade hiperconectada, interdependente e profundamente veloz. Portanto, essa velocidade obriga uma capacidade de reação e, mais importante, de proação muito mais rápida, muito mais ágil. E isso pressupõe estruturas e modelos organizacionais mais planos, menos hierárquicos, onde se capacitam as pessoas para se lhes dar autonomia, onde se eliminam lógicas de controlo e comando muito clássicas. Ainda continuamos, quando olhamos as estruturas organizacionais, ainda continuamos a ver organigramas clássicos, que claramente dividem a organização em silos, quando hoje nós sabemos que a resposta a qualquer circunstância, seja uma pedida de um cliente, uma crise no fornecimento de uma matéria-prima, um problema na linha de produção, há de ser sempre uma resposta integrada, multidisciplinar, que pressupõe vários stakeholders. Portanto, agilidade organizacional, traduzida em modelos organizacionais de estrutura e de cultura, que sejam mais flat, se quisermos, que sejam mais ágeis, mais responsivos, e que possibilitem, inclusivamente, reduzir risco, porque isto permite gerar experimentações mais pequenas, abordagens experimentais mais rápidas, que mais rapidamente provam ou não a viabilidade de um projeto, por exemplo. A outra questão que aqui colocava, que me parece absolutamente crítica, tem a ver com a capacitação das pessoas. Voltando ao... Não quero ser chato com a questão do ranking, em 60 países nós estamos no lugar de 58 na formação que damos aos colaboradores das empresas. Portanto, isto demonstra que, para respondermos a este modelo de agilidade organizacional, que permita ser um agente de mudança, que permita tirar partido do digital, para alavancar essa competitividade, nós precisamos de upskill, reskill. A ideia de que vamos aprender ao longo da vida, não vamos aprender uma vez só, não é just in case, é just in time, e, portanto, é mais um movimento corporal, mas que me parece que é absolutamente crítico, e que ambos se correlacionam com a ideia original. Choque de gestão. Obrigada. A F-Grupe tem acompanhado aquilo que são os planos e os desafios que as empresas encontram quando pretendem inovar e pretendem dedicar-se à inovação, razão para a qual passamos a palavra também ao Paulo Reis. Neste Plano de Ação para a Transição Digital de Portugal, foram criados um conjunto dos chamados catalisadores-chave, de modo a que os objetivos e as estratégias definidas sejam corretamente concretizados. O que é que considera, em relação a estas medidas, se elas foram estrategicamente bem delineadas e se estão, na prática, a ajudar a esta organização? Bem, Maria, muito obrigado pela questão e, antes de mais, agradecer a todas as pessoas que estão a assistir, porque, realmente, esta é uma dinâmica de valor acrescentada e também agradecer a Ana Marques e ao Rui pelos contributos que fizeram e, assim, facilitaram bastante o meu trabalho agora a seguir. Eu, se calhar, antes de responder só especificamente à tua questão, relativamente àquilo que são os pilares da transição digital, nomeadamente na escola digital, nas empresas e da administração pública, acho que era importante também darmos aqui alguma dimensão em termos de valores. Nestes três pilares, na escola digital, temos cerca de 500 milhões de euros, em números redondos, 500 milhões de euros, nas empresas, 4.0, 650 milhões, e naquilo que é a administração pública digital, 1.3 bilhões de euros. Somando estes três pilares, por assim dizer, eu diria que nós temos uma oportunidade dentro do PRR, num horizonte temporal que vai até 2023, de 2.5 bilhões de euros. Aqui, parafraseando um bocado o Rui também, como provocatório, em vez de ser a transição digital, deveria ser realmente a transformação digital, por isso temos 2 bilhões, 2.5 bilhões de euros para potenciar esta transformação digital. Naquilo que é especificamente o pilar das empresas 4.0, são à volta de 650 milhões de euros, e aquilo que está indicado no PRR é que o objetivo é, efetivamente, a capacitação digital dos trabalhadores e a transformação das cadeias de valor, independentemente do setor de atividade onde estão inseridos. Por isso eu diria que, em termos daquilo que são as estratégias e os objetivos, estão bem definidos e bem posicionados naquilo que são o valor acrescentado que pode ter. Eu gostaria também só de pegar em mais dois temas, relativamente àquilo que é o plano de ação para a transformação digital, e um bocado também daquilo que a Ana Marques tinha apresentado nos seus slides, que são duas iniciativas que eu julgo que devem ser bem exploradas e bem comunicadas, que é a promoção das zonas livres tecnológicas, as chamadas testbeds, em que aqui, efetivamente, pegando também nas palavras do Rui, cada vez mais tem que haver ambientes e tem que haver aqui situações onde as empresas e as entidades do Sistema Centro-Tecnógico Nacional possam experimentar, possam realmente tentar perceber se um determinado projeto, um determinado serviço, possa ter enquadramento, sem estar com aquela pressão do mercado e até mesmo em termos aquilo que é a pressão regulatória das regras e tudo mais. Por isso, esta questão dos testbeds, acho que é algo que está metido dentro da transformação digital, mas é algo que realmente deveria ser falado, deveria ser discutido e deveria ser potenciado. Um segundo tema, que também está no plano de ação para a transição digital, são os digital innovation apps, e aqui, mais uma vez, está dentro do PRR, mas já devém daquilo que é a estratégia da Comissão Europeia dentro do Horizon Europe para potenciar a capacitação das PMEs, especificamente. Por isso, esta questão dos digital innovation apps é encarado como sendo um one-stop-shop para as PMEs e, mais uma vez, aqui também focando naquilo que é testar novas tecnologias digitais, fazer uma formação especializada, ou seja, a capacitação das pessoas e dos vários modelos de negócio e, acima de tudo, também promover aquilo que é a colaboração entre as PMEs, as grandes empresas e as entidades do Sistema Científico Tecnológico Nacional. E eu agora também, só aproveitando o tom provocador do Rui, gostava também só de fazer aqui uma pequena provocação, se me permitirem, que nós, na FI Group, devido à nossa dimensão, temos também presença em Espanha e Espanha também tem o que eles chamam lá o Espanha-Poeda, que é o PRR, o equivalente do PRR deles e que tem cerca de 5 vezes mais em termos de orçamento do que o português. Mas eu não gostava tanto de concentrar naquilo que são as dimensões de se Portugal tem menos ou se Espanha tem mais, mas, efetivamente, naquilo que são as boas práticas que estão a fazer em Espanha e que o Governo Espanhol está a promover aquilo que eles chamam de uma colaboração público-privada para transformar a economia espanhola. Isto o que é que isto quer dizer, ao fim e ao cabo? O Governo Espanhol pediu ao setor privado e ao setor público para olharem para o PRR espanhol e identificarem aquilo que podiam chamar dos projetos tratores multi-stakeholder e que pudesse influenciar toda uma fileira ou todo um cluster ou todo um setor de atividade. E neste momento, da informação que nós temos, é que foram identificados cerca de 100 mil milhões de euros em termos de intenção de investimento através deste, que podemos lhe chamar, o co-desenhar entre as empresas e o setor privado e o setor público para que realmente o Governo Espanhol pudesse ter esta fotografia mais abrangente daquilo que poderão ser os projetos. E estamos a falar de projetos tão dispares como a mobilidade elétrica, a economia circular, a microeletrónica, a inteligência artificial e até o hidrogênio que agora já é um daqueles temas mais recorrentes. Outro ponto que eu gostaria de destacar relativamente àquilo que tem sido a experiência que temos tido com o mercado espanhol é que mesmo em termos daquilo que é coesão territorial, o Ministério do Desafio Demográfico em Espanha também recebeu milhares de propostas de diferentes atores e stakeholders para projetos que pudessem realmente travarmos provavelmente os municípios com menos habitantes por assim dizer. E em termos que aquilo que é o pilar das empresas em termos do Ministério da Indústria foram identificados e este número é impressionante 750 grandes consórcios para realmente potenciar e modernizar as fileiras nomeadamente agroalimentar, automóvel e tudo mais. Mas por outro lado se bem que nós temos esta co-desenho, esta parceria público-privada entre o setor privado e o setor e o setor público e incluindo-se aqui também as entidades que fazem a gestão territorial e a coesão territorial, o Governo espanhol também em dezembro facilitou algumas medidas nomeadamente em termos daquilo que são os decretos-lei para minimizar estes consórcios e para facilitar aquilo que depois poderá ser a contratação pública dos vários projetos. Eu por fim gostava só de deixar aqui dois exemplos para perceberem a dimensão destes projetos em que a EFI Group em Espanha nomeadamente nós participámos, um deles foi no setor do turismo onde nós conseguimos juntar os quatro maiores grupos hoteleiros espanhóis do MLA, o Iberostar, o Rui e o Arceló e criámos o que chama esta questão de manifestação de interesse, uma colaboração pública ou privada com cerca de 43 entidades tendo identificado um caudal de investimento entre aquilo que é o setor público e o setor privado de 2 mil milhões de euros. Por isso estamos a falar de um projeto sectorial que irá transformar seguramente aquilo que é o setor do turismo com diversos players, sejam eles privados ou sejam eles do setor público e incidindo efetivamente em dois pilares estratégicos que é a transição verde e a transição digital. Por fim, também só para dar aquela nota do segundo projeto, também tivemos envolvidos num projeto que se chamam o Future Fast Forward em que aqui o objetivo era realmente a eletrificação da indústria automóvel em Espanha para criar todo um ecossistema de veículos elétricos estimulando aquilo que é procura e desenvolvimento de infraestruturas públicas de recarga. Mais uma vez aqui estamos a falar de um projeto que envolveu uma série de entidades, estamos a falar de 15 entidades, são grandes empresas, PMEs, setor também público que está envolvido nesta questão e acho que é algo que nós aqui em Portugal, em termos daquilo que será o posicionamento depois dentro do PRR e até mesmo dentro do Portugal 2030, que há de ser aprovado também no último trimestre deste ano, temos aqui uma excelente oportunidade para realmente envolvermos estes stakeholders todos e definir estrategicamente quais é que são os projetos, os bons projetos que devem ser financiados e apoiados e realmente também ajudar e fomentar toda esta questão da transformação digital e capacitar as pessoas em todas estas dimensões. Paulo, tendo em conta os instrumentos que foram aqui mencionados, reforçados face àquilo que tinha sido também à apresentação da Ana Marcos, e as boas práticas ou os exemplos que vocês também estão a verificar em Espanha nessa antecipação das vontades e necessidades do setor empresarial, que estratégia que as empresas em Portugal deveriam adotar para de facto se posicionarem na linha da frente no domínio da transição digital? Bem, eu diria que há primeiro alguma motivação financeira, não é? não sei se isto é do domínio público, mas é pública esta informação, 70% da dotação orçamental que está para o PRR tem que estar comprometida até o final de 2022 e os remanescentes 30% até o final de 2023, por isso vamos ter aqui um espaço temporal bastante curto para realmente podermos comprometer este dinheiro. por isso eu diria que a melhor estratégia sem dúvida e buscar aquilo que foram as boas práticas que nós já conseguimos fazer em Espanha é ter estes projetos multi-stakeholders numa parceria pública ou privada por assim dizer onde estejam identificados quais é que são os investimentos qual é que é o posicionamento que estes stakeholders querem ter tanto na questão da transformação digital como também dentro da transformação climática porque tem que andar de mãos dadas por assim dizer porque é uma indicação clara da Comissão Europeia que estes são os dois pontos a ser privilegiados e depois por outro lado acho que deveriam ser criadas condições para que realmente as empresas e até mesmo as entidades públicas tivessem alguma visibilidade daquilo que são em termos temporais quando é que vão existir estes avisos de abertura quando é que é expectável que as empresas e as entidades possam efetivamente usufruir destes financiamentos porque o que nós temos ao dia de hoje é que temos um plano um PRR que foi sujeito a uma consulta pública até dia 1 de março entretanto o governo agora está incluído ao que é do nosso conhecimento está incluído cerca de 1.700 contribuições dentro do PRR para torná-lo mais inclusivo e se tudo correr bem até o final deste mês em abril será aprovado então a sua versão final por isso eu diria que aqui temos que ser proactivos e temos que ser muito objetivos e focados naquilo que queremos fazer em termos de estratégia e posicionamento do país com este valor todo atenção como é que uma vez eu volto a referir é uma oportunidade de 2.5 bilhões de euros só para a questão da transformação obrigada obrigada Paulo desculpa tenho aqui tenho aqui uma última provocação tenho mas vou dar oportunidade precisamente porque houve as contribuições de cada um foram complementando as anteriores e portanto também queria dar a oportunidade à Ana Marques de poder complementar aquilo que o Rui e o Paulo foram dizendo começava por si mas deixava uma última provocação que é dirigida aos três da mesma forma se o pilar da transição digital tendo em conta o que aqui discutimos hoje será suficiente para capacitar digitalmente as empresas dos meios necessários para se tornarem competitivas sobretudo a nível internacional na perspectiva de internacionalização recordo para quem nos está a ver que podem colocar as questões aproveitem este momento enquanto vamos ouvir esta última ronda para colocarem as questões para que possamos tirar as dúvidas face ao que aqui foi dito Ana Força Obrigada Maria eu vinha só e se calhar aqui um bocadinho por pegando nesta nesta última intervenção aqui do Paulo só aqui dizer foi ontem aprovada a versão final do PRR em Conselho de Ministros portanto a que já incorporou os os contributos e uma das enfim alterações relevantes é que tem uma componente dedicada ao mar e uma componente dedicada à cultura que tinha vindo a ser reivindicado e dos vários contributos aqui que foram recebidos portanto é um aspecto bastante positivo portanto já a versão final em breve será conhecida publicamente creio eu portanto no que diz respeito ainda também ao PRR o Paulo referiu aqui alguns valores eu vinha só eu creio que se estava a referir iniciativas em particular dentro dos vários pilares é certo que no total a nível de transição digital existe uma afetação de um total de 38% do valor global do PRR sendo que a Comissão Europeia impunha um mínimo de 20% portanto vai bastante para além daquilo que foi a recomendação a nível de transição digital no total são 5.3 mil milhões para a área das pessoas com pertenências 1.754 mil milhões para a área das empresas 1.826 mil milhões e a administração pública 1.745 mil milhões portanto efetivamente são valores muito significativos também existe uma componente muito relevante para a área de transição climática com valores também bastante significativos falou e bem em algumas medidas do pilar 2 de zonas livres tecnológicas e que é diferente das testes mas efetivamente das zonas livres tecnológicas é uma iniciativa que vem posicionar Portugal e o diploma está pronto está neste momento na presença do Conselho de Ministros e isto já é público portanto o seu secretário de Estado já o tem anunciado portanto vai entrar em circulação muito brevemente para ser aprovada a versão final foram ouvidos stakeholders e o documento vai ser colocado em princípio e também em consulta pública antes de ser aprovado isto de facto as zonas livres tecnológicas vem permitir que tecnologias emergentes sejam testadas sem no fundo uma limitação legal o que é que acontece é natural o direito acompanha o homem mas não consegue andar tão rápido como o homem e portanto efetivamente em algumas áreas nas tecnologias emergentes o que acontece é que existem barreiras à testagem naturalmente não se pode andar a testar um veículo não tripulado numa estrada numa via pública por exemplo e portanto temos que encontrar naturalmente aqui espaços físicos onde essas tecnologias possam ser testadas e portanto vai ser vai ser publicado um diploma mãe que depois permitirá a criação de zonas livres tecnológicas setoriais e regionais ou seja elas vão ter também uma componente vai haver uma preocupação de que de que estejam o país todo não é? e aqui também com uma componente que pode ajudar à coesão territorial naturalmente não é? Os DIH efetivamente é um projeto europeu no entanto alargou-se a nível nacional a medida para que se garantisse que pelo menos teríamos 12 DIH em Portugal em várias áreas e portanto existiu um concurso e está neste momento numa fase numa fase final e referia também aqui enfim o Rui a componente da capacitação como uma componente relevantíssima em relação à administração pública e nas últimas apresentações públicas do PRR foi já referida a iniciativa da capacitação da administração pública 4.0 que tem também a componente de gestão efetivamente relevantíssima como dizia bem e de upskilling de reskilling de recursos na administração pública e portanto aqui também com programas especialmente dirigidos à administração pública efetivamente fazem muitíssima falta e isto obviamente é público e notório trabalharemos em conjunto com modernização administrativa que tem aqui a tutela do BINA que também como sabem está aqui a sofrer algumas modificações também com outras áreas governativas e portanto aqui no sentido de tentar naturalmente também apostar forte nessa matéria é preciso dotar dotar os recursos da administração pública das ferramentas a nível de formação senão efetivamente dizia o Rui bem o prazo é curto para gastar este dinheiro todo para o investir e muito bem espera-se não é? E portanto obviamente que é necessário capacitar internamente a administração pública para esta transformação digital efetivamente porque claro que os stakeholders privados vão ser fundamentais também mas é necessário que do lado da administração pública existam introductores que também consigam levar a cabo esta transformação digital naturalmente que há em todas as áreas governativas transformadores digitais neste momento não é? mas é preciso investir muitíssimo nessa matéria não é? E portanto o PRR esperamos nós também e o plano de ação para a transição digital que tem já uma componente já tinha dedicada a essa matéria e vai agora ser reforçado esperemos que possa ajudar Obrigada Rui quer acrescentar aqui algum ponto? Rápido tão cedo quanto possível tão simples quanto possível é o que nós precisamos quer do PRR quer do quadro plurianual eu julgo que agora que o documento fica fechado é importante que o ecossistema saiba com o que vai poder contar e que saiba quando vai poder contar eu sei que isto não depende apenas de Portugal aliás este processo tem problemas antes o Tribunal Constitucional alemão a Holanda a Polónia e Hungria a não ratificarem ainda e portanto isso preocupa-nos a todos portanto assim que possível e tão simples quanto possível esta é uma questão importante que aprendamos com as dificuldades que fomos tendo e com os erros que fomos cometendo e com as coisas boas que fomos implementando no Portugal 2020 em relação ao Creni etc precisamos que isto seja de facto efetivo mais do que nunca seja de facto muito muito efetivo Paulo esta questão da simplificação tem também sido uma das reivindicações das empresas nomeadamente na consulta pública que fizeram sim sim sem dúvida eu gostava só antes de fazer esta este parênteses e a Ana Marcos e agradecer-lhe e realmente eu estava a falar sobre quantas oportunidades das empresas não era nos três nos três obviamente que a dotação é muito superior relativamente Maria a questão da simplificação e eu acho que e pegando um bocado nas palavras do Rui começa a ser também algo que é recorrente nos vários programas quadro que têm surgido desde o Creni Portugal 2020 e efetivamente acho que nós agora que estamos nesta senda da transformação digital se conseguíssemos também simplificar os processos em termos daquilo que são avaliação e depois a própria execução dos projetos era algo que era extremamente valorizado pelas empresas e por todos os atores obviamente que têm intervenção com os fundos mas aqui para além desta transformação digital eu gostava também de reforçar outro ponto que quer dizer as plataformas e tudo mais elas não funcionam sozinhos por isso são sempre precisadas da dimensão humana para fazer estas avaliações e interagir com pessoas por isso ao fim ao cabo também era capacitar estes organismos realmente o IAPMEI o IAPMEI o Turismo Portugal o AICEP e até mesmo eventualmente a Portugal Digital e todas estas entidades capacitá-las e dar-lhes mais recursos humanos para que realmente também possam aportar este valor e ajudar as empresas e entidades a poder claramente usufruir daquilo que é oportunidade do investimento e do financiamento e depois não estarem tão preocupadas com a execução e com a burocracia que existe depois neste tipo de financiamento Obrigada julgo que podemos passar às questões que entretanto nos chegaram aqui via chat primeira dirigida ao Rui Coutinho em linha do seu pensamento e na questão da necessidade de uma maior agilidade na parte da gestão como e quem pode e deve ajudar o decido empresarial português a mudar o mindset de gestão Boa pergunta obrigado ao Pedro eu diria em primeiro lugar os próprios empresários como é que era aquela frase de Kennedy ask not what your country can do for you acho que em primeiro lugar o mindset tem que ser este o que é que nós empresários devemos fazer independentemente do que depois possam ser os apoios possam ser os mecanismos os organismos o ecossistema e as soluções que o ecossistema tem quer do ponto de vista de políticas públicas quer do ponto de vista de iniciativas privadas o que é que nós podemos fazer de que forma é que nós deliberadamente de forma estratégica podemos fazer nas nossas empresas para fazer para fazer esse caminho e isso tem muito a ver com e eu não quero de todo que isto se perceba como estar a tentar vender aqui o meu peixe que é um peixe belíssimo é verdade mas não é isso que estou aqui a fazer mas que claramente que se procura capacitar as pessoas em primeiro lugar os gestores que os gestores procurem há uma dimensão essa capacitação não tem que ser feita não tem que ser comprada fora pode ser feita internamente pode ser desenvolvida com pares há muito portanto para clarificar que não estou a vender o peixe há muito que pode acontecer na capacitação dos empresários com os próprios empresários na troca de experiências na partilha de experiências aí então sim um papel muito importante nas associações empresariais eu acho que durante muito tempo temos assistido como dizer isto de forma de forma a ser bem entendido as associações empresariais têm claramente que perceber que este é o momento em que tem que entregar valor aos seus associados e pensar menos na sua sustentabilidade económica e financeira um plano de ação que beneficie as empresas e que não seja apenas focado na estruturação na própria organização no alimentar da máquina da própria organização portanto uma ação muito efetiva neste contexto neste contexto mais associativo ou mais colaborativo se quisermos eu acho que o papel dos Digital Innovation Hubs pode ser de facto muito importante queiram os Digital Innovation Hubs fazer um movimento de abertura massiva às às pequenas e médias empresas na semana passada também num webinar que tivemos tivemos o diretor executivo da Productech que é um dos Digital Innovation Hubs na área das tecnologias da produção e que nos dizia contactem-nos peçam-nos ajuda digam o que precisam digam o que é que falta nós podemos ajudar podemos orientar podemos identificar mecanismos podemos criar não estamos a ouvir não estamos a ouvir o Rui certo carreguei sem querer no começo a gesticular e carreguei portanto os empresários a ajudarem a ser os próprios os empresários a tomarem iniciativa não esperarem que a iniciativa venha de fora os empresários a não mobilizarem a sua estratégia apenas em função do sistema de incentivos que existe ou que aí vem nós vemos muitas vezes a estratégia a ser definida em função do sistema de incentivos mais apropriado precisamos de fazer o inverso encontrar no sistema de incentivos os mecanismos adequados para estimular para alavancar a nossa estratégia portanto não é depender das políticas públicas é usar as políticas públicas e os instrumentos públicos a favor de uma estratégia que é clara e que vai para além desses instrumentos portanto eu diria autocapacitação colaboração maior abertura isto nas PMEs é particularmente difícil mais uma vez pela falta de tempo pela falta de recursos mas também por uma questão cultural ainda estamos muito na ótica de proteger o meu quintal não vou partilhar segredos não vou contar histórias temos que passar para além disso porque a natureza das coisas a natureza do tempo a natureza dos negócios hoje é cada vez mais eminentemente colaborativa eu diria assim muito rapidamente aí fundamentalmente aí Obrigada questionava-se a Ana ou o Paulo quer acrescentar aqui algum detalhe sendo que já estamos um bocadinho depois da hora prevista para terminar o webinar portanto também não nos podemos demorar muito mais De facto não quero acrescentar nada de muito relevante mas aqui também dizer que concordo e aqui também pessoalmente com o que acaba de dizer o Rui no sentido que temos que passar a ter uma visão de que ao partilhar não estamos a perder nada no que recordo as palavras do saudoso Diogo Vasco Ocelos e há pouco falava do João Vasco Ocelos também uma pessoa muito querida desta área nós somos o que partilhamos e é verdade e só temos a ganhar com isso quando se trabalha em equipa e se trabalha de forma colaborativa e se envolvem as pessoas nos êxitos só pode dar bom resultado partilhar que no que diz respeito aos 25 serviços públicos mais utilizados pelas empresas e cidadãos ou escoltamos as associações empresariais que escoltaram por sua vez os seus associados sobre quais seriam os pontos em que seria importante mexer para transformar efetivamente aqui esses serviços em serviços mais digitais digamos assim para pessoas e empresas e o resultado foi muito interessante e transmitimos naturalmente à modernização administrativa que é a entidade que está que a área governativa que está a coordenar essa medida o resultado e portanto estou absolutamente de acordo e estamos de acordo Portugal Digital em relação ao que acaba também de dizer Rui sem dúvida alguma obrigada para não tomarmos mais tempo até porque temos outros compromissos queria agradecer muito aos três os contributos a Ana uma palavra especial na transparência com que falou porque acho que isso é essencial quando falamos destes temas e não termos aqui questões que nos impeçam de debater aquilo que é importante destaco duas ideias-chave transformação mais do que transição e a necessidade de colaboração entre Estado empresas e entidades obrigada a todos um bom resto de dia e um ótimo fim de semana obrigado até breve obrigado